Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sob o mundo edificada Na cidade nomeada Jericó De repente esvalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Dois três dias invadiram a cidade Quando ele tem som e que é a verdade E nos atacou em rádio O céu é em rádio E disse então nada Sei que o Senhor lhe deu essa terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho Melhor de vocês Quando saíram do agir E o que vocês fizeram com o Senhor e o que Os dois reis nos anoveu Que vocês vai inspirar Quando souberam disso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor nosso Deus É Deus em cima dos céus E baixo na terra Jure e me peço pelo Senhor Que assim como os reis de misericórdia para convosco Também dão os anéis para cobrir a caça de meu Pai Jesus me dá o seguro Livre-me do seu amor Acíra o Carvalho Porque você tem como o Senhor E o Senhor Eu estou teflo São Eu estou te Tatiana